Música Tá no ar mais um Link Sebrae, o live que informa você, empreendedor, das últimas notícias que interessam o seu negócio. E hoje a gente vai falar do grande número de empresários que estão passando o ponto comercial, do aumento nas vendas do comércio eletrônico, do parcelamento de débitos do MEI que começa na próxima segunda-feira e ainda direto de Buenos Aires na Argentina, informações da Conferência Internacional para Pequenos Negócios. Música Com as dificuldades da economia, muitos empresários estão passando o ponto comercial, mas interessados em assumir o negócio tem que estudar bem aí para não ficar com o pepino na mão. E para a gente falar sobre isso, estou com o consultor do Sebrae São Paulo, Luiz Cláudio. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Greg. Luiz Cláudio, o que o empreendedor ou o futuro empreendedor deve ficar atento aí quando ele quer adquirir um ponto comercial que já está em consolidado, que já está em andamento? Bom, a primeira questão aí é a parte legal, né? Checar junto à prefeitura se tem algum impedimento, alguma proibição dele exercer da continuidade nessa atividade. Também tem alguns empreendedores que podem estar agindo de má fé, né? De passar um negócio com dívidas e esse novo empreendedor assumindo esse ponto vai estar acumulando aí já... Com abacaxi na mão. Com abacaxi na mão. Legal. E o Sebrae tem algum curso aí para ajudar quem está procurando um ponto comercial? Nós temos aí uma cartilha, né? Um conteúdo aí bem interessante que é como escolher o ponto de venda ideal, né? Temos o curso online, o curso de educação à distância, viabilidade de negócios e temos as consultorias remotas, né? De marketing, finanças e jurídica. Então, para dúvidas legais em relação ao ponto comercial tem a consultoria jurídica, as dúvidas mercadológicas, as de marketing e questões, aspectos financeiros, nós temos a consultoria financeira aí. E quem passa pela rua e vê aí uma placa, passa-se o ponto comercial, deve desconfiar porque o faturamento está baixo ou nem sempre isso é verdade? O ponto às vezes é bom, mas tem outros motivos aí para passar para frente. Greg, é importante assim que o empreendedor, a empreendedora que pensa em alocar esse espaço, né? Assumir esse ponto, faça uma imersão ali, né? Pelo menos colocar uns 30 dias ali, acompanhando os horários que tem, horários de pico, né? Ficar de campana ali para ver o movimento. Ficar de vigília e para saber se realmente estão entrando, estão consumindo, né? E para ver se bate, né? A estimativa ali que ele tem de entrada de pessoas, de consumidores no local, se bate com a informação do empresário que pretende vender o ponto. Legal. Então, não confiar aí no que o empresário está falando, né? A gente tem que ficar mais de olho para não ficar com o abacaxi na mão. E nosso próximo assunto, Luiz, é o aumento nas vendas pela internet. O comércio eletrônico cresceu quase 10% em 2017, na comparação com o ano anterior, segundo a pesquisa da Atacorp. Só para você ter uma ideia, Luiz, só no Brasil já são 600 mil empreendimentos virtuais. Muito empreendimento, Greg. E como que o empreendedor pode aproveitar essa onda aí para vender mais, além do ponto físico dele? Legal. Bom, Greg, o primeiro passo aí, a primeira dica que fica é tecnologia irresponsiva, né? Que o site possa abrir, a loja virtual possa abrir no celular, muita gente consumindo pelo celular. Então, esse site tem que ser aberto aí em mais de uma tela, né? Então, não só no desktop, mas celular, tablet aí, para poder alavancar mais vendas. Usar das redes sociais para trabalhar comunicação, relacionamento, conteúdo relevante para fomentar vendas, né? Então, utilizar esses canais. A outra forma também é utilizar a loja virtual. Ele faz o pedido pela loja virtual, pelo e-commerce e retira na loja física. Isso é importante para quem é ansioso, não tem paciência de esperar chegar o correio, né? Quase não somos ansiosos nesse século. Então, a gente tem que realmente incentivar essa venda multicanal, pensar também em venda porta a porta, venda por catálogo e tentar junto ao e-commerce alavancar mais vendas, mais negócios. Legal. Isso da tecnologia responsiva é muito interessante porque muita gente está comprando pelo celular, né? E é aquela, principalmente aquela compra impulsiva, né? Que você está andando na rua, às vezes você vê alguma coisa, vê quanto está na internet, vê que está mais barato que a loja que você passou na vitrine e você lá dá o comprar. Se o site não carrega no celular, provavelmente você pode perder uma venda dessa, né? Isso, isso mesmo, Greg. Tem que aproveitar esse momento, é emocional, é uma compra emocional ali, vai impulsionar, vai agilizar. E essa é a ideia, que esse empreendedor possa vender no ponto de venda. Ele está fazendo uma pesquisa, está na sua loja física, ele pode entrar. Às vezes tem até estratégia de preço que vai para o e-commerce, é um preço, na loja física tem outro. Então, ele está ali a todo momento usando o celular para fazer essa pesquisa e fazer a compra também. E o que o Sebrae tem para ajudar aí o empreendedor que quer alavancar as vendas na internet? Nós temos uma oficina presencial na medida, né? Como vender mais pelo seu e-commerce, pode ser feita essa oficina presencialmente nos 33 escritórios regionais no estado de São Paulo. Legal, então o Sebrae tem soluções para você que quer entrar no e-commerce. E agora a gente vai direto para Buenos Aires, na Argentina, onde começou a edição de número 62 da Conferência Internacional para Pequenos Negócios, a ICSB. O consultor do Sebrae São Paulo, Renato Fonseca, está lá com um membro da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, o professor Mário Simoli, que falou sobre o primeiro dia de evento. Vamos conferir. E todo mundo percebendo a mudança nas relações de emprego, de trabalho, que vão fazer com que o desenvolvimento aconteça. pelos pequenos negócios, né? Todo mundo vê agora que a gente, o gerador de emprego, é que não... É isso, amanhã a gente volta com novas notícias aqui da Conferência do ICSB. Valeu. Mas isso aí, como vocês puderam perceber, a gente teve um probleminha aí no início do áudio, mas o professor, ele falava sobre o Chile, né, que está dando muita importância aí para os pequenos negócios no campo do empreendedorismo. E a partir de segunda-feira, né, 3 de julho, a Receita Federal vai abrir o parcelamento de débitos do MEI. Os microempreendedores individuais que possuem boletos mensais em aberto até maio de 2016 poderão parcelar os débitos em até 120 meses. E o legal é que essa é a primeira vez que o segmento empresarial poderá pagar os impostos devidos em prestações que devem ter, no mínimo, aí o valor de R$ 50. A solicitação de adesão pode ser feita por meio do site da Receita Federal. E para finalizar, a sede do Sebrae São Paulo realiza plantão de atendimento neste fim de semana das 9 da manhã às 5 da tarde. Para quem ainda não tem tempo de visitar os escritórios regionais em dias de semana para tirar dúvidas sobre empreendedorismo. Para quem não sabe, a sede do Sebrae São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1117, entre as estações Paraíso e Vergueiro do metrô. Muito fácil chegar. Então a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente tem uma equipe de olho aí para responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, na página do nosso Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, muito obrigado Luiz Cláudio. Prazer, Gaia. Até então, até segunda-feira. Tchau. Tchau, 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 tchau.